Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... É... Ela voltou! Quem? Quem? Quem, Leandro? Fala, fala, fala! A Betina da Empiricus, só pode ser ela! Ela volta de novo! Ela voltou novamente agora pedindo desculpas! Nós temos vídeos aqui no canal falando do episódio onde a Betina viralizou aí no Brasil e no mundo afora e agora ela volta com tudo pedindo desculpas e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, quem não conhece Betina, não é verdade? Ela na rede social, aí campeã de audiência, foi para a televisão, foi para as rádios locais, foi para as rádios digitais, saiu em várias plataformas aqui em São Paulo, saiu na mídia social, nas revistas e tudo mais. A Betina viralizou realmente com o episódio do 1 milhão que ela conseguiu muito fácil, conforme esse pequeno trecho do vídeo do 1 milhão da Betina. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Desculpa a inscrição, é que o tempo aqui embaixo não joga a meu favor e eu precisava chamar a sua atenção. Ninguém acha normal eu ter juntado mais de um milhão de reais assim, então nove, começando com muito pouco. Mas sabe o que chama a minha atenção? É que o que eu fiz não é nenhum segredo. Eu vivo falando por aí, para todo mundo, eu comprei ações na bolsa de valores. Com esse vídeo, a Betina foi para todos os cantos do país, né? Ela chegou aí a audiência máxima nas redes sociais, todo mundo falando de Betina, sobre esse 1 milhão que ela conseguiu da forma simples, fácil e rápido. Depois, ela teve várias justificativas, em todas as plataformas que eu assisti, em programas de televisão, em rádios aqui em São Paulo, onde ela fala que ela conseguiu dinheiro assim, assim, assado, que foi com aportes, né? Mas o pessoal não entendeu a sua colocação, né? Então, ela tinha, exemplo lá, 10 mil e fez aporte de 15 mil, de 20 mil e foi fazendo até chegar aí no seu valor de 1 milhão, que não é mentira. Segundo ela, ela mostra os extratos, né? Do 1 milhão que ela conseguiu devido a várias aportes que ela veio fazendo durante esse tempo até chegar no 1 milhão. Tá certo? Há seis meses atrás, esse vídeo então viralizou, o pessoal aí fez memes, capas, em todo lugar saiu. Economistas famosos falaram da Betina também e agora ela volta então com esse vídeo pedindo desculpas. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos... Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e eu quero te pedir desculpas por um motivo simples. A nossa relação começou de maneira errada, por culpa minha, na verdade, por culpa nossa. Quando você me viu pela primeira vez, naquele anúncio de menos de um minuto, eu não consegui mostrar pra você quem eu realmente sou. Pelo contrário, eu transmiti uma mensagem equivocada, que ou despertou ganância nas pessoas ou passou um recado distorcido de que a minha evolução patrimonial aconteceu de forma fácil ou rápida. E aí vocês viram, né? De novo aparece aí nas redes sociais com audiência máxima também. Ela pede desculpas falando que não foi assim, ela se desculpa, né? Falando que ela errou, nós erramos, né? Colocando que a Empiricus e ela errou, né? E que não conseguiu transmitir em um tempo muito curto do vídeo o que ela realmente queria explicar. No entanto, eu a vi em vários canais de TV onde ela não pede essas desculpas. Ou seja, ela teve aí o seu primeiro vídeo cometendo essa audiência gigantesca levando ela aí como eu acabei de falar em todas as plataformas e ela não pede desculpas, né? Ela fala, ela garante que ela tinha lá ganhado seu milhão com investimentos e depois abrindo mais espaços ela vai falando então que foi através de aportes. Neste vídeo que vocês acabaram de assistir ela pedindo desculpas ela justifica, né? o que ela cometeu o erro que a Empiricus cometeu o erro também né? Ela fala eu, nós, né? Então justifica que cometeram esses erros. Que o tempo do vídeo foi muito curto para que explicasse a realidade de como ela conseguiu um milhão de reais. Nesse vídeo que vocês viram ela pedindo desculpas então ela fala que não era isso que ela queria passar que o tempo que ela teve no vídeo foi muito pequeno e começou errado então o relacionamento e se você tivesse clicado no botão azul conforme ela pediu ela também faz essa pergunta e se você tivesse clicado no botão azul logicamente que você teria comprado aí o pacote do vídeo das promoções aí em 12 parcelas no cartão de crédito e se você não conseguisse atingir os objetivos eles devolveriam aí então o valor das parcelas do curso que você participou aí no caso do vídeo com a Betina que ela passaria as informações também quem clicasse no botão azul teria aí as informações de como fazer investimentos junto aí ela daria informações completas de como você enriquecer no caso pela empresa Empiricus eu faço também a pergunta vocês no caso aí do canal cartões de crédito alta renda concordam pelas desculpas da Betina vocês aprovam essas desculpas e vocês estão chegando no canal aqui agora vocês acham que a Betina está falando a verdade vocês acham que a Betina tem aí realmente informações que podem ser passadas no pedido de desculpas do primeiro vídeo que ela causou aí referente a um milhão que ela conseguiu de maneira fácil é eu já las pergunto pra vocês comentem embaixo do vídeo vamos ver aí a audiência desse vídeo aí nas redes sociais tá aí pra vocês então o vídeo da Betina um, dois referente a essa explosão aí nas redes sociais do vídeo da Betina Rodolfo pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então pra vocês aí de Brasília um grande abraço a galera de Pernambuco um grande abraço pra todos vocês a galera do Mato Grosso Mato Grosso do Sul um grande abraço pra todos vocês também o pessoal do Paraná e a galera de Minas um grande abraço pra todos vocês pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus